Um momento, ação. Um momento, ação os vejantes estão todos raros. Eu estou lendo de f肉. É que eu não falo que o levo está fazendo. A gente não falo que o levo está fazendo, ja. Eu estava fazendo uma imbotação, que eu não falo que a gente não baila o bem. Eu estou lendo a sua casa, e eu estou lendo! Meu amado é que eu não falo que o levo está fazendo. Eu não falo que o levo está fazendo. Eu não falo que as coisas estão a fai さ! Eu não sei que nem se escolar com BP. Sem valor. Eu não falo que ele não bota sua, e ele está gravando. Não se ela está vivendo tanto. mesmo que a pacote que não tenha necessidade de fazer isso. Como você faz exercitar isso? Com certeza. Sim, é isso mesmo. Eu levo um vídeo de filtro! E se você quiser entender isso! Nesse caso, os seus amigos e seus amigos não tem problemas. Você não tem problemas de vida. Depois de se trazer uma criança para você, você pode estudar em... Não tem problemas, como se torna o seu rio ou quando você fala para o seu fato. A gente mostra um grande problema para a pessoa, e isso não tem problemas. O Zecavare, eu simuro que não tivesse as conquistas Eu me dejo foco Mas nós não podemos nos graduar Então, vocês podem muito me ativar Nossas legisões Porque realmente mor importante Os sentidos não nos materiais Você estáIA in tagsura Em deles você o mieszante Quando falam Para ficar com feita À pontilagem Quem tem o que quer fazer? Nenhum, quem tem o que quer fazer? Por aí você pode dizer que a família e a pressão é o que você quer, você quer que a famíliaQ. Ah, é! Você quer dizer que a família sua pessoa enfatou, porque você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que o homem do outro. Eu não tenho a impressão que a família sua mãe, você quer dizer que é isso, que seja tudo bem, a família? Isso é tudo bem. Que a família é toda uma vida. Não, 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 não.